Essa é uma gestação de 14 semanas e um dia. Nós estamos vendo aqui o nenê, repara. O nariz, a testa, a nuca, o corpo para cá. Boa noite. Nós estamos vendo aqui uma gestação de 18 semanas. A Costa Mel gosta de ver as lives. Fala para mim de onde vocês estão falando para a gente depois poder interagir também. Ah, de Portugal. Pedro XR, boa noite. Beijo de Portugal. 4 horas para frente, então são 18h22, são 10h47 já. Nossa, está tarde aí em Portugal. 14 semanas, semana, a Mara, Mara Karen, fiz ultra essa semana com 14 e a doutora falou que... Não deu para ver o sexo, é isso que ela falou lá, né? Andou lá para cima, não deu para ver. Que não dava para ver. Essa paciência está com 14 semanas. Ela vai saber o sexo do nenê hoje. Bom, se o nenê deixar, né? É. Aqui, a culpa nunca é do médico, é sempre do paciente, ou é do nenê, é alguma coisa. O médico não, o médico não. Reparem que belezinha o nenê. Esse focinho aí, quem que é? É da mãe ou do pai, hein? Coisa linda, hein? Repara aqui. Opa, opi. É do pai, é da cara. Ó, gente, hein? Ó o nariz aqui, ó. Ó o céu da boca aqui, ó. Ó os lábios, o queixo, o peito para cá, a testa, a nuca para trás. Cozinha linda, hein? A cabeça do nenê. Estamos vendo os hemisférios simétricos. Você vê que a calota craniana está bem formada, está bem branquinha. Aqui está o plexo coroide. A linha mediana está simétrica, né? Está simétrica os dois pedaços do hemisfério ali. Está vendo a base, a fossa posterior, o aspecto é normal aqui, tá? Cabeça. Olha o coração batendo ali no peito. Olha o coração batendo aqui. Reparem. Bem em ritmo, com o coração bem certinho. 1,57, 157 batendo por minuto. Será que, ó, a frequência cardíaca? Esse aqui é o dopler colorido. Onde tem vaso, o aparelho joga cor. Bem legalzinho. Olha lá, o cordão umbilical também, dá para ver o cordão umbilical ali. Duas artérias do cordão umbilical, em direção à bexiga lá. Esse aqui, ó. Esse Y aqui, ó. Está formando um Y. São duas artérias na região da bexiga ali. Que é o normal. São duas artérias de uma veia no cordão umbilical, nós estamos falando. A gente está com 14 semanas. Com 14 semanas, entre 16 e 16. É, os olhos estão se desenvolvendo, mas ainda estão fechados, tá? Olha lá, os órbitos. Estão se desenvolvendo, olha lá, os órbitos. Os órbitos. Está vendo o cristalino ali, a lente dentro do olho, né? As órbitas e o cristalino, essa lente dentro do olho já está se formando ali. Nós, naturalmente, estamos fechados. Estou fazendo um corte, mas um pouco mais para dentro. Tirar o zoom aqui. Repara as duas mãos, minhas. As duas mãos. As mãos estão aqui, olha. Mão, cotovelo, mão. Outra mão está aqui, olha. Mão e cotovelo para cá. As duas mãos ali. Sim. Olha lá, o cotovelo é a mão, o cotovelo é a mão. Coração. Essa mancha escura aqui é o estômago. Olha o coração batendo aqui. Estômago indica que o neném já está degutindo, né? E o líquido está indo para o estômago. O neném engole, engole por aqui e o líquido está indo para o estômago. O estômago está abaixo do diafragma, está bem localizado. Olha a boca aqui, a nariz, olha lá o perfil do rosto do neném. Não tem muito ganho ou não, hein? Não, mas está bom, não é? Quarente de abdominal bem formada. Doutora Amanda Santana falou, é menino. Mas como assim, doutora? Ela já olhou. Já olhou. A doutora já percebeu ali. Ótimo, beleza então. Até que me virei bem. É, né? Ah, não, aqui é top. É só pegar a manha lá e vem embora. É, eu quero ver o que a gente vai fazer isso. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau, tchau. Olha o pé do neném lá. Olha o pé do neném lá. Havaiana. Havaiana. Para colocar hoje, ó, do calcanhar até a ponta dos dedos, está medindo 1.5. 1.5. 1 centímetro de meio. O pé do neném, 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 as perninhas, os pés, o fêmur. Mudamos um... Braço, perna, coluna, a espinha do neném, a coluna vertebral, a espinha. A coluna vertebral, ó. É legalzinho, né? Um, dois, 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 um, dois. Não é pra não agachar mentinho, viu? Ó, dobrando levemente as coxas. Tá vendo ali? Hum. Ó, vai. A coxa aqui, a perna, o pé pra cá, né? Outra perna, o neném, assim. Não ficou aquele desenho lá, não, mas... Pereirinha de Portugal. Leiria, Portugal. Anapolta de Portugal. Arceps, eu colhi, acho que vi um pintinho. Maraqui, Maraca, Mara, ah, Maracari. Leiria. Muito bem. Tão vendo aqui as pernas, neném. Ó, os pés tão ali. E vamos ver já o sexo, então, hein? Vamos. Pacenta posterior. Pacenta posterior. Já vimos tudo, né? Cabeça, tronco membros. Posso saber o sexo do neném. Ó, a perninha dobradinha aqui, ó. A perninha dobradinha. Ó lá, a perninha dobradinha lá. Ó lá, a perninha dobradinha. A perna dobradinha. Cosa linda, hein? Vamos voltar aqui, ó. A perna erguida pra cima. Muito bem, então, vamos ver a região da genitália do neném. E aí, mamãe, o que você acha? Minha. Você viu, filho? Ali, ó. Ó, a gente tá, olha. E aí, papai? Quantos cílios vocês têm? Nem. A primeira. A primeira gestação? Ah, não. Gabi, saludos de Uruguai. Obrigada. Obrigada. Bem-vindo. A nuestro... Camar? Como é que você está no espanhol, hein? Sí, claro. Aqui está uma coxa do neném. A nádica, a outra coxa pra cá. É um princesa. Sexo, sexo. Sexo pipi aqui, ó. Sexo masculino. Sexo guri. Glória a Deus, hein? Glória a Deus. Juninho, vem cá, meu filho. Vai chamar Juninho mesmo ou não? Não. Acho que não. Calma, meu velho. Não precisa que eu pensei em fazer tão rápido assim também, né? Tem que falar assim, vamos, vamos ver. Quem sabe? Não sei. Olha lá, a gente tá de menina lá. Certeza absoluta. Tem um meninão. Tá mexendo bastante. Olha a mãozinha do lado. E a cabecinha do neném. Olha lá, mexeu a boca. Papai, 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 papai. Felicidades. Felicidades. Muito obrigado a todos pela companhia. Amor, alegria, paz e iluminação. Fiquem todos com Deus. Até a próxima transmissão. Agora, olha lá. Tchau, tchau. A personagem. Eis, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.